A maioria da comunidade de Sucutu-Lataqueu no Sucumaumeta, posto administrativo, remensio, município de Aileu, mora em sua vida agricultor, onde sustenta a necessidade de loronguian, mas bem durante a implementação do estado de emergência. O agricultor Sira preocupa também o rendimento, também a beleza do movimento do Mãe. Além de Sucutu-Lataqueu, a comunidade de Sernayhang nebecuda e atoslaram reta em estragos, o cipeste não resulta a Iajan. O tempo ainda é de Sintiqata que o Toto-Hotu-Hatene, o virus coronaca ou coronaca, e ainda é de Sintiqata que a comunidade de Sucutu-Lataqueu, o estado de Turhaque Mata, que é uma data, ou em sa, comunidade de Serajetan, o rendimento no dia. Mas bem, a minha Sintiqata que a Sintiqata que a Sintiqata que a Sintiqata que o atolaram, o máximo, o barajan, mas bem, também, e a animal, o estrague, a amnia, o batar, o ferro, a ferina. O barajan porque a Sintiqata que 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 o atolaram reta. O que é o que é o que é o que é o que é?